Gente querida, hoje nós vamos falar aqui no Travessias de Mocinha de Passira, uma das primeiras mulheres a pegar uma viola e cair no repente. Sobre ela, o grande Ariano Suassuna, ao assumir sua cadeira na Academia Brasileira de Letras e ao discursar, disse o seguinte. Se o Brasil oficial é dos brancos, do presidente e de seus ministros, o Brasil real é o de Antônio Conselheiro e Mocinha de Passira. Vocês estão vendo que eu não vou falar de qualquer pessoa não, é uma mulher muito forte, viu? Maria Alexandrina da Silva foi a voz feminina que ecoou no espaço antes, ocupado basicamente por homens. Nasceu no dia 14 de novembro de 1949, em Passira, Pernambuco. Cresceu no campo com os pais e dois irmãos e um deles lhe legou o apelido que carrega até hoje. Mocinha foi muito precoce. A primeira vez que atuou como repentista tinha apenas 13 anos de idade. Ela chegou para o pai e para o irmão e disse que sabia cantar, que queria cantar em público e o genitor não duvidou. Foi à cidade, comprou uma viola para a menina e ainda arrumou um cantador para acompanhar a mocinha. A menina não se fez de rogada, viu gente? Ali mesmo, na sala do sítio onde morava, fez sua primeira apresentação em público, deixando o pai, que também era cantador, e o público presente completamente empolgado. E ainda tem mais, ela já estreou grande, porque essa cantoria foi convocada pela rádio local. Em entrevista ao portal Cultura PE, ela declarou que foi naquele chão que ela se sentiu pela primeira vez uma partícula do universo. Só poeta para dizer desse jeito, né? Ou seja, você faz o repente e se sente uma partícula do universo. Viva, mocinha! A partir daí, a menina moça não parou mais. Sempre ao lado do pai, continuou a se apresentar pelas fazendas da região e tomou uma decisão ousada. Iria viver da música, da cantoria, como uma mulher nunca tinha feito antes. Com apenas 15 anos e contra a vontade da mãe, foi morar em Caruaru com a família do poeta paraibano Pinto do Monteiro, um dos maiores repentistas do Brasil, que ela tinha conhecido um ano antes no município de Glória do Goitá. Gente, o Pinto do Monteiro tem um apelido lindo, a águia do sertão, pela sua sagacidade, rapidez, velocidade em fazer essa poesia tão linda que é a poesia do repente. O poeta se encantou de cara com a menina repentista e se ofereceu para dar uma força a ela em sua carreira. Ao lado de Pinto do Monteiro, mocinha foi se tornando cada vez mais conhecida. Junto com Minervina Ferreira, ela foi a primeira mulher violeira a gravar um disco e ao longo da vida enfrentou muitas vezes os obstáculos e infortúnios impostos pelo machismo. Eu moro de vontade de fazer um filme sobre ela. Teve de lidar com iniciativas constrangedoras, desde ser deixada de fora de grandes festivais até assédio sexual de outros violeiros em forma de versos agressivos. A tudo isso, ela respondeu com ousadia, determinação e muito, muito verso. Em entrevista ao Jornal do Comércio, disse que sempre combateu o machismo cantando. Com apenas 14 anos, estava se apresentando em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, uma cidade aqui de Pernambuco, na casa do poeta Manuel Berlarmino, diante da esposa dele e das filhas, quando o repentista improvisou um verso que dizia Mocinha canta mostrando o grosso das pernas, desafiando os playboys das cabileiras modernas. No ato, a menina respondeu de forma altiva Pra que tu não governas essa língua de serpente? Respeita mais tua esposa e cada filha inocente? Toma vergonha na cara, pai de família indecente. Retada, né não? Mocinha só conseguiu gravar seus versos pela primeira vez em 1976, quando foi a única mulher repentista a participar do LP Viola Verso Viola, um marco para a discografia da cantoria gravado no lendário estúdio Rosenblitz. Chique, nesse disco, deixou impressa sua marca feminista na faixa Desafio e Martelo Agalopado, em que proclama. Acabou-se o tempinho em que a mulher só vivia nas margens dos barreiros, lavando blusinhas e coelhos. Com esses versos, mocinha toca fogo no patriarcado e no conservadorismo da sua época. Para se ter uma ideia da importância dessa artista, ela foi a primeira artista entre homens e mulheres da cantoria de viola a ser agraciada com o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. São mais de 50 anos fazendo versos que lhe renderam 12 CDs e 2 LPs. Mocinha andou por diversos estados e cidades e se apresentou ao lado de todos os grandes repentistas do país, como o próprio Pinto do Monteiro, Buliburi da Bahia, Maria das Dores, Otília Soares, Minervina, Ferreira, Louro Branco, Valdi Pérez, entre outros e outras. Sua trajetória não é incrível apenas por revelar seu grande talento em uma arte tão potente como a arte do repente. Mas também por desempenhar um papel importante de representatividade para outras mulheres que buscam referências para ingressar numa esfera que já foi totalmente masculina. Graças ao talento e ousadia da cantadora de Pacira, esses limites foram superados há mais de meio século. O machismo na cantoria era e é tão grande que eu preciso aqui dizer, por exemplo, da grande cantadora Anitta Catota, irmã do grande poeta Zé Catota, que simplesmente teve sua carreira aniquilada por conta do machismo. São poucos os registros que nós temos dela. Num livro que eu participo como co-autora, como co-pesquisadora, que é O Rio Que Não Passa, tem uma bela entrevista com essa mulher que fez história ali na década de 40. Nossa queridíssima mocinha, tá viva, poderosa e é uma fábrica de versos. Pesquisa ela na internet, ouve ela cantar. Se aparecer pro lado de cá, vai ouvir ela numa cantoria. Se ela aparecer na tua cidade, não deixa de ir, que eu não só recomendo, como digo, que vai ser uma experiência incrível. Agora tu vai, ó, dá teu joinha, deixa teu recadinho, compartilha esse vídeo, se inscreve, faz crescer o nosso canal. E eu vou terminar com um verso, né? Como é que eu posso falar sobre mocinha de passeira e não terminar com um verso? Amor é vinho servido em alva, taça pequena. Quem bebe pouco quer mais, quem bebe mais se envenena, quem se envenena de amor, morrendo Deus não condena. Viva a mocinha de passeira! Viva a mocinha de passeira!